Devido as fortes chuvas que caíram no domingo passado na cidade de São Paulo houve um apagão lá no CDM Congonhas e com isso perdemos uma grande parte dos arquivos gravados na ocasião. Aqui os árbitros trabalhando para que não aconteça nada de anormal aí já que caiu uma chuva forte aqui no Jabaquara na cidade de São Paulo e os árbitros estão ali ajudando a secar aí a quadra. E aí está a equipe do H2O que vão ali pousar ali para as fotos para mais um grande jogo em especial, o programa Cantinho do Tutsal. Ali o Bart conversando bastante com os jogadores do River, o Bart que é um jogador experiente, praticamente vence a maioria das copas ali e campeonatos onde participa e hoje mostrando aí a sua capacidade capacidade técnica e também a capacidade que vai evoluir da moral aí para a equipe do River já que vem precisando de uma vitória a todo custo. Hoje é só a vitória que interessa para a equipe do River e também para a equipe do H2O. Então a galera está ali conversando bastante para começar daqui a pouquinho esse grande jogo, em especial o programa Cantinho do futsal e você, tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. A bola está ali, tudo preparado daqui a pouquinho, a chuva parou e começa o jogo ali. Começa o jogo ali e vamos para o primeiro tempo para a decisão da repescagem entre River Plate e a equipe do H2O. O Cunha disparou um chute ali, a bola bateu ali pelo lado de fora, mas passando, raspando ali as metas do goleiro Guilherme na sede de bola de bola errada ali da equipe do River, o Guilherme tem que fazer uma defesa espetacular aí para não tomar o gol. Olha o Jojo mais uma vez chutando de longe. O César fez o pivô e o Mike chegou de trás para fazer aí o primeiro gol da equipe do River. River Plate 1, H2O de 0. O César recebeu ali pela direita e chutou forte. E o goleiro Cebola praticou ali grande defesa. Seguiu o tempo de jogo agora. River Plate 1, H2O de 0. Repescagem da Copa Série Prata do CDM com Goiás. Olha o Mike com a bola. E o Mike rápido. Chutou forte o Mike. Abriu espaço, chutou forte. A bola passou ali pelo lado direito do goleiro Cebola. E saiu pela lateral. Bela jogada do Mike. O César recebeu grande bola do Mituka e fez o chute. O goleirão teve que se esforçar muito para poder fazer a defesa e afastar a bola dali da área da equipe do H2O. Nesta jogada o ataque da equipe do River merecia o gol. Mas na finalização a bola saiu pela linha de fundo. Repare que nessa jogada o ataque do River teve tudo para poder ampliar o placar. Com certeza uma finalização que também saiu pela linha de fundo e perdendo a chance de poder ampliar o placar. O Caio fez a virada e chutou forte. A bola saiu pela linha de fundo ali. Uma bela jogada da equipe do H2O. Olha o chute do César. A bola cruzeu totalmente a área e saiu pela lateral. O Mike Terelli valeu seu segundo gol ali. Ele chutou forte. O goleirão, o Cebola fez a defesa. O Mituka avançou pela esquerda e disparou um chute. A defesa ali do H2O conseguiu ali afastar a bola evitando ali o gol que seria o segundo da equipe do River. O Caio sobrou ali e chutou para fazer o gol de empate. Minutos atrás a equipe do River perdeu uma chance exclusiva. O goleiro do Cebola fez a defesa. E logo em seguida deu um contra-ataque. O Caio foi lá e marcou o gol de empate. 1x1. Faltando alguns minutos para acabar. 1x1. Decisão da repescagem para você aqui no CDM Congonhas. Final de jogo. River perdeu um contra-ataque. 1x1. H2O também um contra-ataque. Agora vamos para os pênaltis. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.